Esse estudo, o que é que ele viu? Ele viu o grau de inflamação, do estresse oxidativo, da disbiose, que é justamente o desequilíbrio da microbiota intestinal. Ele viu a modulação dessa microbiota e também da questão de micro-organismos que surgem a partir disso. E aí, o que foi constatado, gente? Eles analisaram alguns óleos essenciais nesse sentido. Então, o primeiro é que eles estão aqui com os nomes deles em os nomes botânicos, tá? Então, eu vou fazendo aí a nossa tradução, tá? Esse foineculum vulgaris, gente, é o óleo de funcho, tá? O segundo, ócimum basílicum, é o óleo de manjericão, certo? Então, esses dois óleos, eles agiram, tá? Esse menos aí é porque eles diminuíram a inflamação, a disbiose, tá? E veja que ele ainda agiu como anti-aging. Então, esses dois óleos agiram nesse sentido. A gente também teve substâncias como geraniol, borneol, canfene e eucaliptol. São principalmente substâncias que estão aí... Essa substância mesmo, o geraniol, ela tá nos olhos de palma rosa e nos olhos de gerânio, tá? Então, vejam que principalmente esses óleos, eles tiveram um alto poder, tá? Anti-inflamatório, anti-aging. Todos eles, tá? Melhoraram aí o metabolismo. Inclusive, o óleo de gengibre, né? Aí já é outra coisa, ele aumentou a glutationa, mas... E acabou tendo um efeito no metabolismo celular. Então, é um óleo que eu utilizo mais pra corporal, certo? Por causa disso, porque ele acelera o metabolismo celular. Mas veja que todos os outros também tiveram, tá, gente? Essa aceleração do metabolismo celular. Então, se o nosso fibroblasto, né? As nossas células, né? Por exemplo, da camada córnea, da camada basal, da epiderme, né? Elas estão lá preguiçosas. Lembra que eu falei que a gente precisava acelerar o túnel novo, a celular? E a gente precisa também dos antioxidantes para conter a oxidação, né? Para frear o envelhecimento. Então, todos esses óleos atuam como antioxidantes. Então, vou repetir de novo. Óleo de funcho, tá? Óleo de... Óleo de manjericão, tá, gente? Óleo de gerânio e o óleo de palma rosa, tá? Principalmente, esses quatro são excelentes antioxidantes. Óleo de manjericão, tá? Óleo de manjericão. Óleo de manjericão.